Buenas tardes, a paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de oração desta noite, deste último dia do mês de maio. Hoje é dia 31. Vencemos, meu povo, vencemos, graças a Deus, por mais este mês vencido. Até aqui, o Senhor foi fiel, o Senhor abençoou, o Senhor nos prosperou, de uma forma ou de outra. A gente superou e a gente venceu, isso é poderoso. E eu quero continuar a te ensinar algo muito importante, mas assim muito importante mesmo. O que? A gratidão, o valor da gratidão. Hoje nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos orar, agradecer pelo ar que nós respiramos, pela comida que Ele nos deu, pela roupa que nós vestimos, pela chuva de hoje, de ontem, pelo friozinho, pelo trabalho, pela família, pela igreja, pela salvação. Então, gente, tantos são os motivos de gratidão ao nosso Deus. Então, eu quero que você aprenda essa virtude extraordinária. Você sabia que a gratidão, ela é um dos pilares, quando se fala na questão do bem-estar do físico e da alma. Então, a gratidão, ela é parte, componente disso. Por quê? Porque quando a gente agradece, a gente abre portas, sabe? A gente fala para Deus que nós estamos satisfeitos com aquilo que Ele tem feito por nós. Isso é poderoso. Então, eu quero agora, junto com você, orar agradecendo. Mas eu quero que você verbalize a sua oração de gratidão, sabe? A sua oração. É importante que você ore. Que você agradeça, que você diga a Deus pelo que você é grato, pelo que você é grato por esse mês. Vamos juntos? Ó, Senhor, 31 dias se passaram. Ah, meu Deus. A gente tem que reconhecer que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos prosperou. Senhor, tantos foram os desafios deste mês. Muitos desafios, desafios difíceis. Mas o Senhor nos abençoou, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos fez vencer. O Senhor nos deu a comida para comer, o Senhor nos deu a roupa para vestir, a casa para morar. O Senhor nos deu o recurso financeiro para vencer o mês. O Senhor nos deu a nossa família, o nosso marido desta irmã que ora, a esposa deste irmão que está orando, as nossas esposas, os nossos filhos, o nosso pai, a nossa igreja. Senhor, o Senhor nos deu saúde. Os nossos órgãos funcionaram. Ah, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, a nossa boca falou, a nossa mão movimentou, o nosso pé andou. Senhor, que maravilha. Pequenos, grandes milagres aconteceram o tempo todo. O tempo todo. Ah, Senhor. Obrigado. Obrigado. Do fundo do meu coração eu te agradeço. Eu te agradeço pelo meu nome que está escrito no livro da vida. Eu te agradeço porque a tua graça me sustentou a cada dia. O Senhor me livrou de Satanás e das suas influências malignas, dos seus planos diabólicos, daquilo que ele pensou, imaginou e que ele até tentou contra a nossa vida. Mas porque o Senhor estava nos protegendo, o Senhor estava nos guardando, o Senhor com a sua mão poderosa nos escondeu, Satanás não teve sucesso no seu plano. Isso é motivo de gratidão. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, porque mesmo sendo pecadores, Senhor, mesmo sendo, sabe, aqueles ruinzinhos, aquelas ruinzinhas, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos prosperou, o Senhor nos deu vitória. Ah, meu Deus. Então, nesse dia 31, eu, juntamente com todos os teus filhos e as tuas filhas aqui do canal Vida Abundante, todos nós, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Querido irmão, querido irmão, querida irmã, ô minha irmã, agradeça agora e que nessa gratidão o Senhor possa encher o seu coração de gozo, de alegria, de satisfação em saber que você prevaleceu mais um mês. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. E amanhã você não deve perder que eu estarei orando, consagrando o nosso mês, mês de junho. Eu quero que você faça as 30 orações da noite do mês de junho, todas elas, todos os dias. Você não vai perder uma. E mais do que isso, você vai compartilhar com alguém, para que essa pessoa também seja abençoada. Amém? Então eu te espero amanhã, às 17h15 aqui no canal, com um novo vídeo de oração da noite diante do nosso Deus. Deus te abençoe e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí